Salve Confrados e Consolor, irmãos e irmãs do Mundo dos Vinhos. Eu hoje vou fazer um estudo sobre a vinificação de vinho. Hoje vai ser um vinho branco, mas eu vou fazer do vinho tinto e do vinho rosé. Então eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, me dê força para que eu possa democratizar esses conhecimentos a respeito do Mundo dos Vinhos. Então hoje eu falo sobre vinificação do vinho branco, do vinho em branco. A gente sabe que o vinho é uma bebida obtida a partir da fermentação alcoólica do mosto da uva sã e da uva madura. É uma das bebidas mais antigas do mundo e possui uma grande importância cultural. Nas vinificações, os vinhos brancos são elaborados com uvas brancas ou com uvas tintas. A gente sabe que não precisa ser somente uva branca para fazer a elaboração de vinho branco. É só separar a casca do mosto no início da vinificação que ele dá um vinho branco, até porque a baga interna da uva é branca. Entretanto, o mosto destas últimas deve ser separado da película. E como eu já disse, o mosto deve ser separado da película para que você consiga fazer vinho branco de uva tinta. No processo de elaboração de vinhos brancos, as etapas mais importantes são as etapas pré-fermentativas, como a extração e clarificação do mosto. No processo de vinificação dos vinhos tintos, a elaboração é realizada com uvas tintas, pois elas possuem na sua película compostos fenólicos, os quais são responsáveis pela cor que vai se ter no vinho. A maceração é uma das principais etapas da elaboração dos vinhos tintos. Então nós vamos aí a vinificação dos vinhos tintos. Eu estou mostrando algumas taças e alguns vinhos, uvas brancas, para a elaboração de vinhos brancos. Então na elaboração de vinhos brancos, são aplicadas as técnicas enológicas mais refinadas. Esse processo está relacionado com 50% da variedade da uva e 50% das técnicas que o enólogo emprega na vinificação. No equilíbrio do vinho branco é mais passível de erros, pois mesmo os pequenos erros são mais difíceis de serem corrigidos na hora da vinificação. A principal característica da vinificação dos vinhos brancos é que o mosto fermenta sem a presença das partes sólidas da uva. Em termos de composição, a maior diferença entre vinho branco e o tinto é a concentração de compostos fenólicos, os quais nos brancos são menores, tem menos. Os vinhos brancos são resultantes sem a presença de gás carbônico com a elaboração amarela palha, leves ácidos frutados. As principais uvas utilizadas na vinificação dos vinhos brancos são a Chardonnay, estou mostrando aí no vídeo, a Riesling Itália, os Moscatos, a Chenon Blanc, a Gewurstraminer, que é uma uva muito linda e a Pinot Blanc. Aqui então eu vou mostrar o esquema da vinificação, todas as etapas, depois eu vou explicar uma por uma das etapas. A gente tem a colheita da uva madura e o transporte, a gente tem a recepção dessa uva na casa de vinificação e a prensagem, a gente tem a extração do mosto, depois vem a questão da sulfitagem, a limpeza do mosto, a adição de leveduras necessárias para a fermentação alcoólica, aí vem a fermentação alcoólica. A chaptalização, quando for precisa, normalmente não ocorre a chaptalização, que é o acréscimo de açúcar. A fermentação malolática, que torna esse teu vinho assim mais amanteigado, depois tem a clarificação, a estabilização desse vinho, a maturação, o engarrafamento, a rotulagem e depois, obviamente, vem a comercialização. Então, vamos definir assim parte por parte dessas que eu falei para vocês. A colheita e transporte da uva, após a sua maturação completa, se transporta essa uva até a vinícola. A recepção e pesagem, se recebe essa uva e se pesa essa uva, após a chegada do campo, a matéria-prima é recebida na vinícola, onde são retiradas amostras das uvas para a realização de análises básicas, pesagem e as operações que precisam ser feitas para esse vinho começar a vinificação. Essas operações reduzem as deficiências da matéria-prima, deficiências que pode ter na uva, potencializa a qualidade para a elaboração de vinhos agradáveis, frutados, com aromas mais intensos, com instabilidade e em cor. Após a extração e a sulfitagem do mosto, a vinificação em vinho branco pode seguir alguns sistemas para a elaboração, para a obtenção de vinhos com qualidade superior. Daí vem a questão da vinificação tradicional. Ocorre a separação da casca, permite a obtenção de vinhos com excedentes características organolépticas, porém esses vinhos possuem pouca personalidade e são pobres em notas olfativas, as quais têm origem nas variedades da uva. Nesse processo, o primeiro mosto a ser extraído é o flor ou a gota, o qual dá origem a vinhos de maior característica, de maior complexidade. Com o aumento da prensagem, ocorre uma maior extração do composto da película, o que pode originar vinhos com menos fineza. É nessa prensagem maior que no final são elaborados os vinhos de mesa. Ao final da extração do mosto, ela é encaminhada para os tanques ou para a clarificação, etapas que são vistas posteriormente que eu vou mostrar para vocês isso. A maceração película é conduzida a temperaturas amenas ou baixas de 5 a 15 graus. Quando realizada em temperaturas baixas, pode ser chamado de maceração a frio ou criomaceração. Permite esse processo de vinificação, potencializa os aromas concentrados no vinho, que permite um pH mais elevado e uma diminuição da acidez titulável dos vinhos, pois ocorre a extração em maior grau de substâncias minerais. A maceração película consiste no processo de vinificação, no qual ocorre o contato com o mosto com as cascas. Resulta-se que a película possui em sua estrutura aromas primários da uva, que darão um vinho maior perfume. Entretanto, ela contém compostos oxidantes, alguns metais, assim como uma maior presença de enzimas oxidantes, o que pode desestabilizar a coloração do vinho, tornando-o mais amarelado. Com a finalidade de enriquecer os vinhos brancos aromaticamente, a técnica de maceração película vem sendo difundida. Entretanto, o contato do mosto com as cascas ainda é variável, podendo levar de 2 a 24 horas. Porém, deve-se considerar as condições fitossanitárias da uva e etc. Então tem que tomar muito cuidado. Com relação à hiperoxigenação do mosto, ele propõe a elaboração de vinhos brancos com coloração mais intensa, proporcionando que o mosto oxidado reduza a oxidação do futuro vinho. Essa técnica de vinificação provoca, em um primeiro momento, uma precoce evolução das películas oxidáveis, a partir do aporte maciço de oxigênio com ausência de dióxido de enxofre. Entretanto, para um processo efetivo, você deve utilizar uvas sãs e íntegras. Você sabe o que é a vinificação surly? É uma técnica de trabalho que visa conservar ou estocar vinhos em maturação sobre as borras, ou seja, força o contato com as células das leveduras. Você tem ali naquela barrica ou naquele tonel, você tem os fermentos que estão juntos com esse vinho. Então, é a vinificação surly, e a gente já compra também alguns vinhos surly também, que têm esses aromas muito mais potentes, muito mais bem elaborados por causa dessa técnica. Então, esse método consiste em colocar vinho já estável em nível redutor, sem a presença de oxigênio, permitindo, em alguns casos, uma refermentação dos açúcares residuais e um contato com as nanoproteínas que liberam compostos, precursores de aromas. Muito aromático ele fica. Nessa vinificação, os vinhos são fermentados normalmente, mas após a clarificação, são refermentados, permanecendo em torno de 30 a 60 dias sobre as borras, a uma temperatura próxima de 10 graus Celsius, a fim de permitir a lise das leveduras, as quais irão liberar aminoácidos, ácidos nucleicos, polissacarídeos, entre outros compostos. Os vinhos clarificados são mais maduros, frescos e com mais vivacidade. A maceração carbônica no vinho branco, essa técnica é muito utilizada em vinhos tintos, porém tem mostrado bons resultados na elaboração também dos vinhos brancos. Ele consiste em manter a uva íntegra por alguns dias em atmosfera de dióxido de carbono, ocorrendo uma pequena maceração e o início da fermentação alcoólica. Ou seja, uma fermentação intracelular, de origem enzimática, reduzindo assim a produção de ácido málico e formando compostos aromáticos. Após esse período, as uvas são prensadas e é realizada a fermentação tradicional. O vinho branco obtido por meio dessa técnica é mais frutado e refinado, porém, com o passar do tempo, ele pode apresentar declínio na coloração. Aí vem a fase de limpeza do mosto. Tem por objetivo clarear o mosto antes da fermentação e eliminar partículas que podem transmitir aromas e gostos indesejados. Esse procedimento exerce a função de diminuir carências do fruto oriundos do campo, principalmente na elaboração de vinhos brancos. Nesse contexto, a clarificação do mosto, também chamada de deborroche, é uma prática fundamental, pois elimina aspectos negativos da maceração, como partículas em suspensão que ficam no mosto capazes de trazer prejuízos ao vinho. Essas partículas em suspensão causam turbidez, o vinho fica túrbido ao mosto quando formam as borras, fragmentos provenientes de partes sólidas da uva, as quais consideram uma fonte indesejável de compostos fenólicos e metais, podendo também aumentar as oxidações. A clarificação pode acarretar o empobrecimento de nutrientes utilizados pelas leveduras, o que pode provocar lentidão ou até mesmo uma parada na fermentação. O processo de clarificação do mosto ocorre de duas formas. A clarificação dinâmica, que utiliza equipamentos como centrífugas, filtros, sendo os mais utilizados os filtros auxiliados por filtrantes ou filtros de terra. E a clarificação estática, a qual utiliza basicamente clarificantes associados à refrigeração, à sulfitação e aos tratamentos enzimáticos. Os vinhos obtidos por esse processo são mais frescos, equilibrados, com aromas francos e estáveis, menos sensíveis às condições externas e com elaboração mais clara e mais estável. Na adição de leveduras selecionadas, você adiciona leveduras na forma secativa ao mosto clarificado. Geralmente, o pé de cuba ou a hidratação deve ser realizada com adição de 15 a 20 gramas por hectolitro de leveduras selecionadas, do tipo Saccharomyces cerevisiae, em água morna, na temperatura de 35 graus. As leveduras selecionadas asseguram o início da fermentação e transformação completa dos açúcares em mosto. Portanto, as leveduras selecionadas na produção de vinhos brancos devem conferir características aromáticas e expressarem as da própria uva. Na fermentação alcoólica, que é a transformação química dos açúcares do mosto em álcool, além do gás carbônico, compostos secundários e calor. O oxigênio é importante na primeira fase da fermentação, chamada de tumultuosa, que consiste na multiplicação controlada das leveduras. Outro aspecto importante a ser controlado é a temperatura, pois durante a fermentação as leveduras liberam calor, aumentando a temperatura do mosto. Por isso, ela deve ser controlada e sempre mantida abaixo de 20 graus Celsius. Isso garante a qualidade dos vinhos brancos, pois as leveduras em baixa temperatura conferem uma maior carga de compostos aromáticos. A fermentação alcoólica deve transformar todo o açúcar do mosto em álcool, porque no final o vinho sai seco, não seja vinho doce, nem semiseco, nem demiseco. Portanto, o processo fermentativo termina quando acaba o desprendimento do trióxido de carbono. O gosto doce é mais sentido e o vinho inicia o processo de clarificação. Na chapitalização, que é adição a esse mosto de açúcar, ele pode adquirir uma graduação de álcool ou de açúcar maior nesse vinho. A fermentação malolática ocorre após a fermentação alcoólica em vinhos brancos com acidez muito elevada. Recomenda-se realizar a fermentação malolática? Essa técnica transforma o ácido malolático em lático e reduz a acidez total. Ressalta-se que os agentes transformadores são as bactérias láticas. Alguns fatores podem interferir na fermentação malolática, como a temperatura. O ideal é entre 15 e 18 graus. A acidez superior a 3,1 e a presença de borras é essencial. Na clarificação, após a fermentação alcoólica e a fermentação malolática, o vinho ainda não está pronto, pois contém em seu corpo partículas sólidas em suspensão. Nos vinhos brancos, o problema da turvação está relacionado aos compostos proteicos e a presença de ácido tartárico, os quais agregados ao potássio formam o bitartarato de potássio, que em excesso, eles formam cristais que podem comprometer a qualidade do teu produto. Algumas alternativas podem contribuir para a clarificação do vinho, como a trasfega, a estabilização a frio e a utilização da bentonite. Essa figura que eu estou mostrando para vocês mostra todas as etapas da vinificação do vinho branco, entrada da uva na vinícola, separação do engasso, a presença e a separação das cascas, a adição do SO2, do dióxido de enxofre, o monstro passando pelas bombas, sendo direcionado aos tanques para a retirada das borras e a fermentação passando pela estabilização, que é um descanso e o engarrafamento. Tá certo? Então eu mostro aqui esse processo de vinificação. Espero ter mostrado todas as etapas e ter respondido a algumas dúvidas que vocês possam ter tido nessa vinificação do vinho branco. Ok? Um abraço a todos, que possam continuar assistindo os meus vídeos no meu canal e se inscrevam no meu canal. Eu preciso que vocês se inscrevam nesse meu canal para que eu possa transformar esse canal grande e possa democratizar gratuitamente os ensinamentos que eu conheço e que eu tenho a respeito da uva. Um abraço a todos! E aí